Fala pessoal, Lucas da LL Assistência Técnica, mais um vídeo no canal para vocês Hoje a gente está aqui com o refrigerador da marca Brastemp, modelinho BR-80 Vocês podem ver aí, com apenas dois anos de uso, o equipamento não está fabricando gelo Vai ser substituído aí o fabricador de gelo que se encontra aqui embaixo Eu já fiz a desmontagem, esse vídeo aqui é destinado para consumidor ou até mesmo para técnico Com algumas dicas aí de falhas do refrigerador Brastemp Antes de mais nada, para você que está chegando agora no canal, se esqueça de se inscrever, curtir os nossos vídeos e compartilhar Vídeo postado toda semana E é isso aí pessoal, o fabricador de gelo, para quem não sabe, fica aqui dentro A conexão do fabricador está ali no fundo, a gente já desmontamos O fabricador velho já está aqui, que vai ser feita a substituição dele Aqui em cima, a gente também vai fazer uma limpezinha, também na parte da bomba A bomba que faz a sucção de água para o fabricador E esse aqui é o sisteminha que ela tem, sisteminha de bombeamento Uma mangueira que faz o bombeamento e o outro é o ladrão quando dá escoamento de água para fora Se você perceber, ele é um mecanismo já como se fosse um sifão Então a gente vai fazer também uma limpezinha na tubulação de água para garantir a vida útil do fabricador E aqui a gente tem uma mangueira que desce lá para baixo Uma mangueira grossa, acredito eu que seja uma mangueira de 5,16 Uma mangueira bem grossa mesmo, que desce lá Aqui está o fio de alimentação da bomba Fio preto e vermelho Essa bomba, ela é 12 volts Aqui a marca dela Ela é 12 volts, pessoal Ela não tem nenhuma informação no motorzinho dela, mas ela é 12 volts Beleza pessoal, já já a gente volta com tudo montado Bom pessoal, o equipamento está finalizado, está pronto Já está montado já Beleza Todo o sisteminha foi limpo Montado a parte de baixo Beleza E aqui agora é só Produzir o gelo Mais um produto rodando aí Finalizado Vou deixar contato na descrição do vídeo aí para o orçamento Se você está com defeito nesse refrigerador Com esse tipo de defeito, só me chamar no WhatsApp Que eu respondo todo mundo lá Beleza pessoal? Forte abraço Lucas da LL Assistência Valeu